Oi, pessoal, tudo bem? Lembrando que sou eu que tô começando o vídeo? Pois é, gente. A Luluca tá achando que ela vai gravar hoje um dia inteiro comigo. Gravando aquele dia dela, mostrando pra vocês, compartilhando tudo que ela vai fazer no dia de hoje. Mas o que ela não sabe é que nós vamos gravá-la em câmera cabeção, gente. Vocês sabem que ela não gosta da câmera cabeção, ela tem pavor da câmera cabeção. Então, vamos ver quanto tempo ela vai demorar pra perceber que ela tá sendo gravada em câmera cabeção e a reação dela quando ela souber, gente. Vão ter algumas partes que o vídeo não vai ter câmera cabeção porque ela tá gravando de selfie. Então, não vai dar pra pôr. Mas de resto, a gente vai tentar colocar e vamos ver qual é a reação dela e quando ela vai perceber isso. Então, vamos buscar ela na escola. Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu resolvi fazer, tipo, um vlog. Nossa, a gente tá um pouco sol, hein? Fica meio ruim. Mami, tá muito sol. Tá, Lu? Então vamos virar mais pra cá, assim. Aí. Eu resolvi fazer um vlog pra mostrar o meu dia a dia. A Gabi está aqui comigo. Oi, gente. E nós estamos indo para onde, Gabi? Pro shopping. Pro shopping! Gente, eu cheguei aqui no shopping e vou mostrar uma coisa pra vocês. Gente, olha isso aqui que eu fui. Que isso, Luluca? É um negócio pra segurar minha saia porque ela tá caindo. Mami, do céu. Gente, e a Gabi tá levando minha bolsa. O que, Gabi? Levando a bolsa dela. O que é isso? O que é que tá? O celular tá corto. Por que o celular fica indo perto, assim, né? Mami, o que que você tá fazendo? Tô gravando, Lu. Você pediu pra eu gravar você chegando, tudo, tô... Olha lá o look das gatas. Mostrem o look. O turno. O turno. Saia preta, top branco, jaqueta azul, cabelo rosa. Deixa eu dar um close, só pra gente... Mami, mas que close é esse? Só pra gente ver a maquiagem, Lu. Tá bom, não tem nada de diferente, gente. Nada hoje, não tem cor, gente. Tem meado. Mami, peraí, mami. Isso aí é bullying comigo. Não, eu cliquei agora porque eu tinha parado de gravar. Peraí. Tênis, plataforma, calça, como chama, wide leg, top preto, uma linda camisa. Olha aqui, gente, que lindo. Ah, do make, hein? E o close, né, Gabi? Porque todo mundo gosta de close. Tá lá. Capinha do Baixo das Alças. Ai, que fofo. E o cabelo loiro. Bora, então, almoçar? Loiro natureba. O meu é rosa natural também. Ai, tô tocando gachimbibeira aqui. Parou, Josh? Já parou. Bonitinho, quem be gostinho? Ai, eu vou cair. Pra vocês que se perguntam o que o Luluca faz no banheiro do shopping, aí está ela. Eu tô usando o celular da Gabi. Tô guardando a Gabi e evoluindo o Josh amiga. Peraí, 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 peraí. Eu tô jogando o celular do surf. Mami, vai um pouquinho mais pra trás que eu fico meio feia quando a cabine fica grudada. Ai, meu, porque aqui é lugar de fora, né, se a gente não ficar assim, não dá pra ver direito de você. Ouvi, né, Gabi? É. Eu tô jogando com seus dedos, sabe? Isso que dá, dá sim pra melhorar a minha. Eu tô jogando. Tudo certo. Vai, vai, acaba agora, acaba agora. Vamos comer, gente? Sim. Da série? Ah, as desajeitadas. Que isso, Lu? É uma soda aqui de cranberry, sei lá. Tá boa, Gabi? É, é meio estranho, mas aí eu tomei. Mami, você tá gravando no cabeção. Não tô, Lu. Fica tranquila, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver, Mami. Não, vira aqui, por favor. Olha lá. Tem certeza. Tem certeza, Mami? Olha lá. Mami, por favor, não coloca, né? Não, não é, Lu. Esse aqui é câmera normal. Só que não tá muito de boa qualidade hoje. Por isso que eu tô aproximando, assim. Quer ver? Tô passando, tô passando, tô passando. O que é isso? Me coxinha. Parece que a gente tá esperando a mãe. Mamãe. Comeram? Sim. Nossa, o hambúrguer de cabeção. Papi, o que é? Não é, Lu. Hambúrguer de cabeção. Para com isso. Gente, eu pensei que minha mãe tava gravando na câmera cabeção. Não, para de virar a câmera. Deixa eu ver o lado do play. Deixa eu ver. Então, deixa eu ver. Pode olhar, ó. É, nunca mesmo. É, então. Papi! Oi, pessoal. Hoje, nós falamos inglês porque nós somos americanos. Vamos lá. Onde você vai? Eu não sei. Pessoal, chegamos em casa e tô aproveitando aqui porque a Luluca tá no banho. Deixa eu mostrar pra vocês o sonzinho do chuveiro, ó. E até agora ela não percebeu que a gente tá gravando no câmera cabeção, gente. Então, vamos levar mais um pouco. Vou tentar gravar mais um pouquinho pra vocês depois que ela sair do banho na hora de dormir. Ela vai acordar bem cedo amanhã. Ela conta pra vocês. Mas até agora ela tá desconfiada que tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque eu sou obrigada a encostar a câmera perto, né, do rosto. Então, ela tá meio desconfiada, mas não sabe ainda. Vamos tentar mais um pouco trollar ela. Ai, espero que ela não fique tão brava com a gente quando ela descobrir. Já cheguei aqui em casa. Bom, como a gente acabou almoçando um pouquinho tarde. Porque até chegar lá no shopping, teve bastante trânsito, né. Então, a gente demorou a almoçar um pouquinho tarde. Aí, eu tomei um chazinho de camomila. Sabe, gente, pra... Dá uma calma. Por que a Luluca tá nervosa? Gente, eu só tô ansiosa. Amanhã, vai ter uma feira de ciências na minha escola, gente. Então, eu vou ter que acordar amanhã... Amanhã é sábado. Eu vou ter que acordar às 7 da manhã. Bom, gente, eu vou ficar lá das 8 até quase 1 da tarde falando, gente. Falando, repetindo o mesmo texto pra várias pessoas. Bom, vai ser bem legal porque a gente vai conseguir passar informação. Nosso trabalho é sobre... É sobre a quantidade de açúcar que tem nos alimentos. Sobre alimentos processados, ultraprocessados e naturais. Bom, então, agora eu vou dormir porque senão eu não vou conseguir acordar amanhã, né, gente? Que isso, Luluca? Não é pra rir, mami! Tá tranquilo. Gente, fica um zainho muito pequenininho, né? Fica, Luluca. Ai, deixa eu colocar meu despertador aqui, né? Boa noite, Luluca. Não é com Deus. Gente, a Luluca guardou meu recadinho aqui. Nem desenhou uma tolação, mami. Não, Luluca. Foi só uma mensagem. Até amanhã, Lulu! Até amanhã! Boa noite! Boa noite! Bom dia, Luluca! Bom dia! Tá pronta? Tô pronta! Mami, eu acho que eu vou levar esta bolsa aqui, ó. O que você acha? Peraí. Mas aí eu acho que eu não vou ficar o tempo inteiro com ela, né? Assim, gente. Porque eu não vou aguentar. Não parece, mas ela cabe muita coisa. Eu já tenho tudo o que eu preciso aqui dentro dela. O que você vai levar hoje, nessa feira? Bom, eu vou levar aqui um chicletinho. Aí, esse hidratante labial. Esse gloss. O que mais? Ó, mami, na hora que você... Abaixa aqui de novo pra gravar um negócio. Mami, mas só na câmera cabeção. É, ai, desculpa. Lu, eu errei. Peraí, voltei. Voltei pra normal. Desculpa. Ah, mano. Posso ver? Não, peraí, deixa eu ver. Não, você quer refazer esse pedacinho? Não, agora fica assim, né? Tudo bem. Ai, desculpa, Lu. Eu não percebi. Tudo bem. Você sabe como eu sou ruim, né? Não coloca mais, tá? Por favor. Tá bom, Lu. Eu esqueci, desculpa. Na verdade, eu me perdi aqui nos botões na hora que eu fui da Zoom. Tá bom, tudo bem. Eu vou passar um pouquinho mais de rímel. Gente, porque esse rímel é um rímel novo que eu comprei. Que eu vi as blogueirinhas usando. E como eu sou bem blogueirinha, eu vou tentar. Deixa eu ver, Lu, se dá diferença mesmo? Peraí um pouquinho, deixa eu ver. Mostra pra gente. Ui! Se dá diferença? Dá diferença. Acho que é melhor agora a gente ir, né, Lulu? É, eu também acho, né, gente? Não vou chegar atrasada. Ela vai me deixar lá na escola às oito, né, agora. E aí, minha mãe só vai, acho que por volta de onze da manhã, né, mãe? Isso. Que eu ainda vou estar lá apresentando. Então, bora lá. Bom, gente, eu tava na feira de ciência da minha escola e acabou agora. E agora, olha lá, gente, eu sou bem nutricionista. Mostra aí o look nutricionista. Olha lá, Lu, que eu gravo com o jaleco. Olha lá, gente, eu tô aqui com o meu jaleco, né, tá aberto pra mostrar o look. Aí a Bruna tá aqui com o dela, a Duda. E a minha tá sempre. E é isso, gente. Nós somos muito nutricionistas. Mami, o que que é isso? Apresentamos nossos trabalhos. E é isso aí, galerinha. Agora a gente tá indo pra casa. A gente já se fala. Bom, pessoal, eu não sei se vocês sabem como funciona a feira de ciências, mas pelo menos na minha escola, nós ficamos atrás de, tipo, um balcãozinho, sabe? E aí todos os pais, os... Ai, que foi, Lu? Tinha um bicho, mami. Ai, meu Deus. Tipo, os responsáveis das... Das... Dos estudantes da minha escola vão chegando lá. E aí a gente vai tendo que repetir o nosso cartaz pra todo mundo que vai lá. Então eu cheguei bem cansada de tanto repetir as mesmas falas e só capotei. Vou mostrar pra vocês o look. Olha lá, gente. Um chinelinho. Chinelinho com meia, tá, gente? Porque eu tenho frio no pé. Aí aqui, um shortinho, né? Aqui um topzinho pretinho com uma blusinha. Nada a ver o look, mas tudo bem, gente. Tem make, Lu? Fiz, fiz aqui, ó. Dá pra ver? Dá pra ver, é uma make. Deixa eu ver. Abre o olho assim pra gente enxergar. Aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um roxinho, ó? E aqui tem um outro roxinho também. Ah, entendi. Eu gostei, Luluca. Achei um look casual. Como que é? Casual. Hum, verdade. Lu, você viu lá o pôr do sol, ó? Olha que lindo esse dia. Nossa, bonita, né? Outono, né, Lu? É sempre lindo, né? Mami, pera aí, rapidinho. Fora do vídeo. O que foi, Lu? Pera aí, abaixa. Por que que você fica chegando na minha casa? Cara, você sabe que eu não gosto muito. Chegando na cara, Lu? Para de gravar, mami. É fora do vídeo. Ah, é que eu tô... É que tá muito lindo esse pôr do sol. E daí eu... Não, mami, sério. Por que que você fica aqui, ó? Com o celular aqui. Assim, ó? Não. É, mami? Ah, é que eu tô achando que tem um dinamismo assim, sabe? Na gravação. Mami, mami, calma aí. O que foi, Lu? O que foi? Não, Lu, olha lá. Tá no mundo, tá vendo? É que eu acho que o vídeo fica mais dinâmico, sabe? Quando, tipo... Tem certeza? Não, eu acho que, ó... Quando eu faço assim, tipo... Assim, aí eu posso fazer um pouco assim. Depois eu não preciso dar zoom na edição, né? Só que o que eu tô falando pra você, mami, é que, ó... Deixa eu te mostrar. Eu vou te mostrar. Tá vendo que aqui tá no normal, né? Tá, tá no normal. Aí se eu chego perto que nem você tá chegando, fica muito grudado na cara, entendeu? Porque se eu dou zoom lá na edição, aí fica ruim a imagem, né? Dá uma dissorcida, né? Na imagem. Peraí, eu já volto. Eu já vou voltar pra gente continuar, tá? Tá. Gente, tô descabelada aqui no vento, mas... Ela tá bem desconfiada já, né? Não sei quanto tempo eu vou conseguir ainda disfarçar, mas vamos tentando, né? Vocês viram que ontem já falhei na hora que eu fui mostrar a bolsa. Quase deu ruim. Mas ainda tá indo certo, vamos continuar. Gente, eu troquei de brinco, coloquei um colar, prendi o cabelo. Ó! Tô num charme. Porque a gente vai andar no condomínio agora, né? E eu queria te dar umas pictures, fotinhos pra postar no meu Instagram, guys. Olha como eu sou gringa, né? Aí eu vou contar pra vocês. Eu fui tirar uma selfzinha bem ali, ó. Bem ali na rampa. E, gente, olha isso aqui como ficou. Pra quem não sabe, gente, eu uso óculos. E aí, quando eu não tô de óculos, eu tô de lente. Dá pra ver aqui um coisinho, um reflexozinho azul, gente. É porque aí eu uso lente de contato pra eu poder enxergar quando eu estou sem óculos. Aí olha o que apareceu na foto, gente. Apareceu aqui um contorno, ó. Que é minha lente de contato. E nunca tinha acontecido isso na vida. E aí, nesse filtro, pegou. E aí, tá me dando agonia. E aí, eu só quis compartilhar isso com vocês mesmo. São 5 mil palavras por segundo que a Luluca fala quando ela quer. Ela fala no 2. Sabe aquele 2.0 do... Mami, eu queria pedir, por favor, não coloca. Ai, é verdade, Lu. Desculpa. Eu querendo dar um... Eu vou jogar Istambul Gás. Tô aqui de boinha jogando, gente. Olha lá, mami. Quer ver o que eu vou ganhar? Tudo bem. Calma aí, gente. Ai, meu Deus. Senão eu sou péssima no Istambul Gás. Esquece o que eu falei. Ô, Lu. Oi. Onde nós vamos tirar foto? Vixe, acho que aqui, ó. Na rua, assim. Pera aí, mami. Que eu vou ganhar essa partida aqui. Será, Lu? Que você ganha essa? Eu vou ganhar. Ai, meu Deus. Tá me arrastando aqui. Ai, mami. Ai, mami. Tô muito concentrada. Ai, ai. Não, 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 não. Mami, você fez eu perder. Não, foi quase. Tava tão perto. Perdeu, Lulu? Mas acho que aquela rua ali é bonita. Vamos lá, Lu? Vamos. Pera aí. Vou parar, então, a gravação aqui, tá, Lulu? Tá bom. Vou ter que dar uma paradinha aqui e a gente já volta. Lu. O quê? E se eu te disser? Ah, meu aviso, gente. Você sabe o que eu vou falar? Não. Se eu te disser que você está sendo trollada faz quase um dia já. Não acredito, Marcele. Não acredito. Marcele? Marcele! Nossa, abriu o nariz porque está brava. Marcele! Como assim, mami? Então, Luluca, a gente decidiu te trollar. Nós gravamos o vídeo praticamente inteiro em câmera cabeção. Não acredito, mami. Mentira. É sério, Lu. Está brava? Não, estou triste, mami. O nome do vídeo não tem que ser não sei do que da câmera cabeção. Tem que ser irritando a Luluca por dois dias praticamente, né, mami? Mas você nem sabia, Lu. Mas eu fiquei irritada agora, né, mami? E eu tinha me ligado sim. Porque como assim você chegou assim, ó, mami? Vum! Com a câmera na minha cara e eu fiquei com a câmera na minha cara. Você estava desconfiada, Lu? Estava. Descura aqui, por favor, mami. Poxa. Mami, você sabe que eu não gosto muito da câmera cabeção. Pessoal também. Vocês sabem, né? Não, peraí, mami. Pessoal não. Não vai gostar não, tá bom, mami? Por que não, Lu? Ah, mami, porque eu não gosto da câmera cabeção. E você gravou um vídeo inteiro nela. Você sabe que minha cabeça fica cabeção. Eu não gosto muito. Ah, mas você topa a brincadeira, né, Lu? Eu vou pensar, tá? Tá bom. Não, eu só vou postar se você deixar, obviamente, né? Mas eu acho que vai ficar engraçado. Eu acho que você vai rir. Tá, depois que você editar, eu assisto, tá, mami? E aí eu vejo, tá bom? Combinado. Então tá bom. Combinado? Combinado. Mami! Ai, meu Deus do céu. Eu não tava. Eu mereço. Eu acho que o título desse vídeo vai ser gravei o vídeo inteiro na câmera cabeção, cabeção, e a Luluca ficou super irritada. Olha! Deu ruim? Gostou? Gostei, meu. Deu ruim. Deu ruim. Mami, por que você fez isso? Eu não acredito. Eu não vou fugir de casa. Tchau. Deu ruim. Tá me seguindo na câmera cabeção, né? Não tá na câmera cabeção. Então tá bom. Não! Não! Olha, de cima fica muito engraçado, né, Lu? E aí, Luluca, você gostou da trollagem? Olha, mami, vou confessar que não gostei, não. Brincadeira. Gente, é assim. É claro, isso é uma trollagem, né? Então eu não amei ser trollada. Mas eu... Não, Luluca! Não, não! Mas eu assisti o vídeo e, assim, gente, eu não gosto muito dessa câmera. Mas tudo bem, vou aceitar a trollagem da minha mãe. Mas, gente, se esse vídeo tá aqui no canal, significa que eu autorizei, tá bom, gente? Sempre quando tem a minha imagem no vídeo, ou qualquer coisa, a minha mãe e meu pai sempre me perguntam, né, gente? Porque é você. Então não é muito legal a pessoa postar alguma coisa sem o seu consentimento. Bom, então, se o vídeo tá aqui no canal, é porque eu liberei. Mas, se vocês fizerem algum meme da minha cara no cabeção, vocês vão ver só. Eu vejo o Tik Tok, tá, gente? Ó, indireta, bem direta aí, viu? Indireta, bem direta, que eu sei. Eu sei quem tá vendo esse vídeo. Ó, gente, não foi câmera cabeção, foi ela que veio perto da câmera e tá normal. Eu queria dizer uma coisa, eu queria dizer uma coisa bem dizida, mãe. Vai ter trollagem sim pra você, tá, Marcelinha? Não, Luca, foi só uma brincadeirinha. Vai ter trollagem de volta sim. Então eu quero só ver, me trola de novo pra você ver. Trola. Foi só uma brincadeira, Lu. Então eu deixei muitos likes pra eu trolar minha mãe de volta. E coloquem muito aqui nos comentários qual trollagem eu posso fazer com a minha mãe, que eu vou adorar ler tudo pra fazer com ela. Um super beijo, eu amo muito vocês. Tchau, pessoal. Cabeção na Luluca. Cabeção na Luquinha. A Luquinha fica bonitinha de cabeção. Câmera cabeção no Harry Potter, mãe. Cabeção. Hermione, cabeção. Luna, cabeção. Luquinha, cabeção. E o Luco? Fanta, cabeção. Não! Jessene, cabeção. Não! É assim, ó. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!